Música Hello, vamos começar este vídeo de pin-up Bom gente, eu peguei uma sombrinha cremosa Pega uma sombrinha cremosa que você tenha A minha é da Avon, ó, ela é bem clarinha Ela é quase um rasinho E vamos aplicar na pálpebra inteira até a sobrancelha Eu aplico ela com o dedo mesmo Ó Aplico bastante, meus amores Uma maquiagem mais clarinha Gente Tô ouvindo Taylor Sei lá como que fala essa coisa Gente, tô me achando uma mulher de 15 anos Pronto Depois de aplicado a sombra Nossa, cremosa Ela ficou bem iluminada Eu vou pegar uma sombra que eu tenho Marrom Que é a sombra unitária Chic 3 Da Água de Cheiro Que ela é assim, ó Ela é marrom, gente Ó Ela é bem marronzinha Peguei um aplicador de sombra mesmo Porque se eu vou esfumar Vamos lá Pode pegar o seu de esfumar, tá bom? E vou pegar e marcar uma côncavo Ó Esse daqui, ele tem um pouquinho de brilho Então ele fica bem bonito Puxa bem Fuma bem E bem rapidinho Esse maquiagem Pronto Ai, que difícil Peguei a minha palitinha da Avon Que eu tenho Ai, N1 É 18N1 Que ela é assim, ó Tem essas cores bem neutras Aqui, ó Dá pra ver melhor E vamos pegar Este daqui Que é a cor mais clarinha Com outro pincel E aplicador de sombra Vou aplicar só na minha pálpebra móvel Pra deixar ela Pra deixar ela bem clarinha Ó Peguei um pouquinho Ela é meio longinha, gente Pega uma cor bem clarinha E ó Iluminei a minha sobrancelha já Vamos pro marrom de novo E reforçar este marrom Que agora é hora dele aparecer Beleza Ó Agora, girls Vamos a fazer o nosso querido delineador Peguei o delineador em gel Em pasta no meu Ainda contei um grama No vídeo De delineador Ensinando a delinear Eu estou ensinando Vamos lá Peguei Vou fazer bem grosso Primeiro eu fiz o meu traço normal, tá? Pronto Meu traço principal está Agora eu preciso fazer o meu risco Pronto Meu traço principal está Agora eu preciso fazer o meu risco eu sempre faço um mais alto que o outro não é incrível o negócio vamos lá por que eu errei? eu errei, não é mal eu errei eu errei, não é mal pronto, silêncio profundo bem grosso beleza gente a chorra resolveu latir agora ó que silêncio né ó já coloquei ó coloquei tá o delineadão agora vamos aplicar o lápis branco ou o bege que você tiver o meu é da goticheira desta cor ó aplicar em toda a minha linha básica capricho aí viu capricho gente lápis branco pronto pronto caprichado vamos entrar com a máscara da água de cheiro que eu adoro ó ó ó ó ó ó ó gente eu consegui fazer uma proeza aqui pronto pronto apliquei como blush eu usei esses dois ó o marrom como contorno e o rosa como blush peguei meu pincel pra contorno boquinha de peixe agora outro pincel pra aplicar aquele rosa ótimo peguei o rosa rosa mais rosa que você tiver e eu quero bem rosa essa bochecha pronto deixa eu tirar o excesso vamos ao batom yeah a parte que eu mais adoro o meu queridíssimo e amado batom vermelho da meki 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 meu rubiú ah gente tá aqui viu lindo ó adoro esse batom vamos lá gente passar na boca inteira bonitinha ó mei ó ó ó ó ó ó ó ó ó O que é isso? É o batom vermelho mais seco que eu conheço com essa vida, viu? Ele é muito, 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 muito seco. Ah, eu espero que vocês tenham gostado da nossa querida maquiagem de pin-up. Curtam o vídeo, cliquem em gostei e tchau. Um beijo.